Fala Players! Trazendo hoje mais um vídeo de Ni No Kuni Crosswords e hoje nós vamos fazer aqui mais uma vista e a vista aí do Bosque Dourado, a segunda vista e vai ser essa daqui ó, Árvore Cogumelo Então é isso, já deixa aquele like, se inscreve aí pra receber mais vídeos aí de Ni No Kuni e bora lá Bom, o local é mais ou menos aqui, tá na verdade exatamente aqui você vai ver aqui já a Árvore Cogumelo ali, indo em direção a ela aqui ó, você já vai estar encontrando aqui a vista clica na mão aqui, que já vai liberar então aí a segunda vista dessa região aqui, Árvore Cogumelo Então é isso, esse foi o vídeo de hoje, valeu, falou e até mais